O feriado de Ano Novo teve queda de 25% no número de mortes nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Ainda assim, 56 pessoas morreram. Olha pra você ver que tristeza. São 56 famílias, no mínimo, né? No mínimo, lutadas. O número de acidentes graves e feridos também diminuiu. Houve 725 batidas, 193 delas foram consideradas graves. E 903 pessoas ficaram feridas durante os quatro dias de operação. Por outro lado, os flagrantes de ultrapassagens proibidas aumentaram 51%. E a ultrapassagem local proibida é, sem dúvida, um grande colaborador nesses acidentes. Foram 5.479 registros. Está aí o balanço. Já a Polícia Militar Rodoviária registrou 5 mortes em 90 acidentes com vítimas. Um dos destaques foram as 182 infrações por embriaguez, sendo que 58 condutores acabaram presos, né? Por esse motivo. Olha só. O Miguel acabou de citar o Código de Trânsito Brasileiro ali, né? E está falando lá que não pode misturar a bebida com a direção. Não é a que ninguém pode beber. Não pode tomar a direção de um veículo após consumir bebida alcoólica. Essa aqui é a regra. Fazer o quê?